Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus por estar aqui nessa noite Sinto-me muito feliz por essa noite gloriosa Por sentir a presença desse Deus maravilhoso Estivemos aqui desde amanhã, né? Nós almoçamos ali na casa do irmão Valdemir E nossa querida irmã Márcia, né? Pais do Patrick Eu louvo a Deus pela vida do pastor Gilberto Zambotti Que tem estado em Moarama muitas vezes Até eu uma vez o convidei para estar lá Quando eu era secretário da Almado E nós louvamos a Deus pela vida de vocês Tiago, que sempre está lá cooperando conosco Nosso irmão Claudio Eir, que está aqui Todos os obreiros, todos vocês, meus irmãos Eu louvo a Deus, agradeço primeiramente a Deus Por estar aqui nessa noite Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre Eu quero que você abra a palavra de Deus No salmo de número 119 Fique tranquilo que eu não vou ler o salmo 119 inteiro Eu quero fazer uso apenas do versículo de número 9 Deus tem nos dado graça para viver em sua presença Para ministrar a sua palavra Salmo de número 119, versículo 9 Todos encontraram, digam amém Amém O seu jovem O seu caminho E aí vem a resposta Observando-o conforme a tua palavra Podem assentar Como nós, eu e você Purificaremos o nosso caminho Não é segundo aquilo que eu acho Não é segundo os ditames desse mundo Mas é segundo Os princípios revelados na santa e bendita palavra Esse livro deve nortear a nossa vida É o livro de um Deus soberano De um Deus santo De um Deus que nos alcançou pela sua graça E mudou a trajetória das nossas vidas Como purificaremos o nosso caminho Diante desse questionamento Eu quero citar alguns ensinamentos da palavra de Deus Que leva-nos a purificar o nosso caminho E o primeiro deles É o novo nascimento Não há como purificar o caminho sem novo nascimento É o ponto de partida Eu lembro-me Que eu vivi quase um ano Dentro de uma igreja evangélica Eu ia aos cultos Eu comecei a buscar a Deus Depois de uma tragédia que houve Nas nossas vidas A minha filha foi atropelada por um motoqueiro E ela partiu para a eternidade Aos sete anos de idade E no velório da minha filha Eu acendei no meu coração Em buscar ao Senhor E eu comecei a ir numa igreja evangélica E eu fiquei todas as quartas-feiras E todos os domingos Em uma igreja evangélica Mas eu saia do culto E eu voltava às práticas pecaminosas Eu voltava a viver a vida de lobo Porque eu era lobo Eu não era ovelha do Senhor Jesus Chegava na hora do culto Eu colocava a pele de ovelha E eu vinha para o culto E eu erguia a mão Eu batia palmas Eu cumprimentava os irmãos com a paz do Senhor Mas O pecado começou a me fazer mal Eu comecei a ficar envergonhado pelo pecado Eu saia da igreja E muitas vezes voltava Ao pecado Um dia Pastor Gilberto Zambotti Um pastor chegou na minha casa De repente E ele me pegou com um cigarro de palha Desse tamanho Eu tentei esconder, irmãos Mas não teve como O pastor viu E aí eu olhei para aquele pastor Naquela tarde E eu disse assim Pastor Desista de mim Eu sou um miserável pecador Eu não consigo abandonar o pecado E aquele pastor naquela tarde Ele me abraçou E ele disse assim Irmão Paulo Jesus vai alcançar você Jesus vai libertar você Vai salvar você Ele tem poder Para restaurar a sua vida E um dia Você estará no púlpito De uma igreja E você Fará menção disso Que eu estou dizendo Para você nessa tarde Eu era um lobo Mas um dia Cansado De viver uma hipocrisia Cansado De viver de aparências Cansado De máscaras Eu fui aos pés Do Senhor E clamei por ele E disse Senhor Eu preciso De um milagre Eu preciso Que o Senhor Me transforme Em uma ovelha Tua E Jesus Produziu O maior milagre Que eu conheço Que é o milagre Do novo nascimento O milagre De transformar um lobo Em uma ovelha E isso Vem do Senhor A palavra de Deus Diz em Joel 2 9 Que a salvação Vem do Senhor O salmo de número 100 Diz Diz que foi ele E não nós Que nos fez Povo seu E ovelhas Do seu pasto A obra Quem faz É ele A obra É feita É feita por Jesus Nós apenas Nos entregamos Nos arrendemos É ele que salva O perdido pecador Nós apenas Cremos No sacrifício De Jesus E nos arrependemos E abandonamos O pecado E nascer de novo Entenda uma coisa É muito mais Do que conhecer A palavra É muito mais Do que crer Que Jesus É o Messias Nascer de novo É você Deixar De ser Senhor Desci E se entregar Sem reservas Ao Salvador Nascer de novo É você Vir ao altar Do Senhor Com o coração Contrito E ser Recebido Por Deus E receber Dele Um novo Coração Aleluia Nascer de novo É você Ficar Como uma Criança Que não quer Ficar longe De seu pai Nascer de novo É necessário Para todos Aqueles Que Almejam O céu Que desejam Entrar no céu Porque Jesus Disse assim Para Nicodemos Olha Em verdade Em verdade Eu te digo Se você Não nascer De novo Você não Vai ver O reino De Deus Necessário Vos é Nascer De novo E é o primeiro E é o primeiro Passo Que eu vejo Para sermos Transportados Do reino Das trevas Para o reino Da sua Maravilhosa Luz E ele Começa Um processo De purificação Nas nossas Vidas Aquilo que Não lhe Agrada O Senhor Vai arrancando O Senhor Num processo De moldar O barro Para fazer Dele Um vaso Ele Amassa Esse barro E faz Um vaso Para honra Dele Segundo Ensinamento Que eu vejo Na palavra De Deus Que leva Nos A purificar O nosso Caminho É entregar O nosso Caminho Ao Senhor E aí Aqui eu falo Para os filhos Para os servos Do Senhor Porque essa entrega É contínua O Salmo De número 37 Versículo 5 Diz assim Entrega O teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele Tudo fará Essa entrega É diária São os nossos Sonhos São os nossos Planos Os nossos Projetos De vida Precisam Estar Em conformidade Com a vontade Do Senhor Não que eu não Possa sonhar Não que eu não Possa planejar Mas que os Planos Dele Seja sempre Em primeiro lugar Na minha vida Que eu Seja conduzido Pelo Espírito Santo De Deus Para fazer A vontade Dele E não A minha Que eu venha Morrer A cada dia Jesus Jesus disse Mateus 16 24 Quem quiser vir Após mim Renuncie-se Negue-se A si mesmo Tome a sua cruz E siga-me O que Jesus fez Na cruz Ele morreu Na cruz E ele nos Convida A vir com ele Para morrer Com ele Para morrer Para o nosso Egoísmo Para morrer Muitas vezes Para inveja Para cobiça Para morrer Para as nossas Vontades Para viver Para a vontade Daquele Que tudo pode Daquele Que é merecedor De receber Toda honra E glória Daquele Que é soberano E senhor De todas as Coisas Mas o O que Em que Isso Vai purificar O meu Caminho Meu Irmão Minha Irmã O que você Acha Que acontece Quando nós Colocamos O nosso Caminho Nas mãos Do senhor Ele vai Nos conduzir De glória Em glória De graça Em graça Viver Viver Na presença Do senhor Na sua luz Nós temos A cada dia Perdão A palavra De Deus Diz 1 João Capítulo 1 Versículo 7 Se andarmos Na luz Como ele Na luz Está Nós temos Comunhão Uns com os Outros E o sangue De Jesus Cristo Seu filho Nos purifica De todo Pecado Aleluia O versículo 9 Diz Se nós Confessarmos Os nossos Pecados Ele é Fiel E justo Para nos Perdoar Os pecados E nos E nos Purificar De toda Injustiça Não é De algumas Injustiças Mas é De toda Justiça Deus Deus Perdoa Pecados E não Importa O tanto Que você Errou Jesus Cristo Ele é Poderoso Para te Arrancar Da lama Fétida Do pecado E te Colocar Na posição Que você Deve Estar Que é Na Presença Dele Aleluia Aleluia A palavra De Deus Diz Em 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 15 Como é Santo Aquele Que vos Chamou Sede Vós Santos Em toda Vossa Maneira De viver Aleluia Como é Bom Servir Ao Senhor Como é Maravilhoso Saber Que existe Um Deus Bendito E Santo Que a Cada dia Tem nos Conduzido Em seu Caminhar Em seus Caminhos De glória Mesmo Que haja Lutas Meu irmão Eu não Sei como Você Adentrou Aqui Nesse Lugar Eu não Conheço A sua Vida Mas Jesus Conhece O teu Caminhar Ele Sabe Dos Teus Anseios Ele Sabe Dos Teus Desejos Ele Tem Poder Para Sarar Você Para Sanar Esse Problema Ele É Deus Aleluia Em terceiro Lugar E para Encerrar Nós Precisamos Crer Nas promessas De Deus Para Aqueles Que são Puros Jesus Jesus Disse Mateus 5 8 Bem Aventurados Os limpos De coração Porque Verão A Deus Verão Quem Deus Aleluia Isso Muda Tudo Saber Saber Que Eu Estarei Na glória Um dia Muda A minha Vida Agora Muda O meu Jeito De Amar As Pessoas De Tratar As Pessoas Muda O meu Jeito De Ter Compaixão Das Almas Perdidas Estender A mão Para Aqueles Que Caíram Para Aqueles Que Muitas Vezes Estão Longe Do Senhor Faz O Meu Coração Se Entristecer Pela Miséria Humana Faz Me Parecido Com Jesus A cada Dia Faz Com Que Eu Viva Nessa Terra Com Os Pés Aqui Mas Com Minha Mente Na Glória Sabendo Que Logo Jesus Voltará E Nós Um Dia Estaremos Para Sempre Com Ele Qual Era O Segredo De Um Homem Chamado Jó Você Já Se Perguntou Como Pode Um Homem Perder Tudo Que Tinha Num Só Dia Perder Os Seus Dez Filhos Em Um Só Dia E Não Blasfemar Não Lançar Nada Contra Deus Mas Pelo Contrário A Minha Bíblia A Tua Bíblia Diz Que Jó Rasgou As Suas Vestes E Disse Deus No Saí Do Vento Da Minha Mãe E No Tornarei Para Lá Deus Me Deu Deus Tirou Bendito Seja Deus E Jó Adorou A Deus Qual é O segredo Meu irmão Da vida Desse Homem É Justamente Isso Que Nós Dissemos Aqui Esperança De Ver Deus Está Registrado Lá Em Jó 19 Capítulo 19 Versículo 25 Quando Jó Diz Assim Eu Sei Que O Meu Redentor Vive E Por Final Depois De Consumir Da Minha Carne Eu Verei A Deus E Eu Verei Com Os Meus Próprios Olhos Primeiro João Capítulo 3 Versículo 1 Diz Assim Vede Quão Grande Amor Tem Nos Concedido Pai De Sermos Chamados Filhos De Deus E É Por Isso Que O Mundo Não Nos Conhece Porque Não Conheceu A Ele Mas Quando Ele Se Manifestar Nós Seremos Semelhantes A Ele E Como Ele É Nós O Veremos Aleluia Oh Meu Irmão Isso Deve Ficar Na Sua Mente No Seu Coração Isso Jovem Deve Ser O Grande Projeto Da Sua Vida Ver Deus Saber Que Viveremos Eternamente Na Presença Desse Deus É O Maior Motivo De Ser Cristão É O Maior Motivo Do Por Que Nos Reunirmos Para Adorar Ao Senhor Porque Ele Nos Alcançou Não Para Viver Miseros Anos Aqui Na Face Da Terra Mas Para Viver Eternamente Na Glória Celestial Sem Dor Sem Lágrimas Apesar De eu Dizer Que Eu Choro Mais Hoje De Alegria Mas Viver Sem Dor Saber Que Eu Vou Encontrar Jesus Na Glória Faz Eu Ter Uma Nova Perspectiva De Vida Faz Eu Encarar Os Problemas Dessa Vida De Maneira Diferente Faz Eu Entender Que Existe Um Deus Que Tem Propósitos E Que Muitas Vezes As Tragédias Dessa Vida Os Sofrimentos Dessa Vida São Ferramentas Nas Mãos Dele Para A Vida Eterna Eu Quero Encerrar Com a Leitura Do Salmo De Número 24 Que Diz Assim Do Senhor É a Terra E a Sua Plenitude O Mundo E Aqueles Que Nele Habitam Porque Ele Afundou Sobre Os Mares E Afirmou Sobre Os Rios Quem Subirá Ao Monte Santo Do Senhor Ou Quem Estará No Seu Lugar Santo Aquele Que É Limpo De Mãos E Puro De Coração Que Não Entrega Sua Alma A Vaidade Nem Jura Enganosamente Este Receberá A Benção Do Senhor E A Justiça Do Deus Da Sua Salvação Eu Convido A Igreja Com Pastor Gilberto Para Estar De Pé Eu Quero Orar Amém Amém Eu Quero Orar Nesse Momento Estarmos Aqui Nessa Noite Eu Creio Que É Um Agir Do Senhor Nós Não Havíamos Planejados Planejado Estar Mas Deus Deus Bom E Deus Tem Propósito Em Todas As Coisas Eu Pergunto Para Você Como Você Vai Purificar O Seu Caminho E a Resposta É Primeiro Lugar Se Você Não Tem Certeza Da Sua Salvação Ainda Necessário Vos É Nascer De Novo Você Precisa Receber Jesus Como Teu Senhor E Teu Salvador E Nesse Momento Eu Quero Orar Por Você E Eu Quero Saber Se Há Alguém Aqui Nessa Noite Que Ouvindo A Palavra Do Senhor Ouvindo Todos Os Hinos Cantados E Veio A Esse Cuto E Não Tem Certeza De Salvação Mas gostaria De Ter Eu Quero Orar Por Você Meu Irmão Meu Querido Eu Quero Que Você Dê Um Sinal Com A Mão Dizendo Assim Eu Quero Ser Salvo Eu Não Tenho Certeza Da Minha Salvação Mas Eu Quero Ter Eu Estou Aqui Quero Nascer De Novo Jesus Está Aqui Para Produzir Em Você O Maior Milagre Que É O Milagre Do Novo Nascimento Existe Alguém No Nosso Meio Que Quer Receber Cristo Como Seu Senhor Não Tenha Vergonha Jesus Ele É Nosso Tesouro Maior Jesus Ele Veio A Esse Mundo Não Para Condenar Você Mas Ele Veio Para Salvar Ele Mesmo Disse Porque O Filho Do Homem Veio Buscar E Salvar O Que Se Havia Perdido Há Alguém Há Alguém No Nosso Meio Eu Quero Orar Por Você Que Não Tem Certeza Da Sua Salvação Faz Assim Se Há Alguém Existe Alguém Se Não Há Ninguém Eu Quero Fazer Um Outro Convite A Palavra Diz Que Para Purificarmos Os Nossos Caminhos O Nosso Caminho Nós Temos Que Entregar O Nosso Caminho Ao Senhor Eu Não Sei O Que Você Está Vivendo Eu Não Sei Quais São As Tuas Angústias Eu Não Sei Quais São Os Teus Problemas Eu Não Sei O Que Tem Afligido O Teu Coração Mas Eu Convido Você A Vira Frente Se Há Alguma Coisa Em Você Que Você Quer Entregar Ao Senhor Talvez Algum Trauma Talvez Algum Pecado Que Você Quer Ser Perdoado Quer Se Arrepender Eu Convido Você A Vira Frente Vem A Frente Eu Quero Orar Por Você Se Alguém Entrega O Teu Caminho Ao Senhor Talvez Meu Irmão Minha Irmã Você Que Está Aqui Você Está Enfermo Nós Servimos A Um Deus Que Cura Eu Quero Aproveitar E Também Orar Por Cura Nessa Noite Venha Nós Vamos Orar Se Você Se Sentiu Envergonhado De Levantar A Mão Mas Você Quer Se Entregar A Cristo Ainda Há Tempo Ainda Há Esperança Mas Jesus Jesus Virá E Jesus Virá Buscar A Igreja Um Povo Escolhido Separado E De Boas Obras E Se Você Está Vivendo Longe Do Senhor Eu Convido Você A Se A Se Entregar A Ele Render Se A Ele Para Nascer De Novo Nós Vamos Orar Aleluia Aleluia Não Vejo Mais O Cais É Deus E Eu Agora A Minha Vida É Do Mestre Aleluia O Meu Caminho É Do Mestre Minha Esperança É Meu Mestre Vamos Orar Irmãos Pai Santo Deus Eterno Deus Todo Poderoso Nós Te Agradecemos Pai Pela Tua Presença Nesse Lugar Por Tão Grande Salvação Senhor Que Nos Alcançou Pai Santo Oh Senhor Tu És Um Deus Soberano A Quem Nós Servimos E Amamos Pai A Tua Palavra Não Volta Vazia Mas Cumpre Aquilo Que Lhe Apra Senhor Existem Vidas Aqui Senhor Que Eu Não Conheço Pai Mas Que Tu Conhece Senhor Senhor Produz Nela Senhor Oh Deus Aquilo Que Tu Desejas Pai Pai Santo Existem Irmãos Irmãs Enfermas Pai Tu 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 és Tu és o Jeová Rafa O Deus Que Sara O Deus Que Cura O Deus Que Dá Saúde Derrama Do Teu Bálsamo De Cura Senhor Oh Senhor E Glorifica O Teu 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 Nome Através Disso Pai Pai Santo Ah Senhor Que Cada Um Aqui Senhor Seja Alvo Senhor Da Tua Providência Que Que Senhor Deus Vá A Frente Pai Dos Teus Filhos Dos Teus Servos Pai Que Aquilo Que Eles Estão Colocando Diante Do Senhor Nesse Momento Pai Oh Deus Segundo A Tua Misericórdia Segundo A Tua Vontade Pai Seja Feito Senhor Conforme Deus Tu Desejas Pai Santo Nós Deus Atribuímos A Ti Toda Honra E Toda Glória Pai Que Lhe É Devida Muito Obrigado Pai Por Poder Te Adorar Aqui Nesse Lugar Continua Abençoando Os Teus Filhos Pai Pastor Gilberto Zambote A Sua Família Cada Um Dos Obreiros Pai Cada Um Dos Teus Filhos E Filhas Que Aqui Congregam Senhor Se Com Cada Um Deles Pai Continua A Falar Com Ele Senhor Continua Senhor A Deus A Provar Senhor Cada Um Senhor Continua Deus Levando Nos Pai A Te Adorar Senhor Incondicionalmente Papai Senhor No Nome Que É Sobre Todo Nome Pai Se Há Alguém Aqui Pai Que Ainda Não Nasceu De Novo Mas Veio A Frente Que O Senhor Deus Perdoe Os Seus Pecados Que O Senhor Pai Dê a Eles Pai Da Tua Salvação Pai Que O Senhor Deus Célios Com Teu Espírito Santo E Que O Senhor Os Perdoe Pai Para Tua Glória E Os Receba Pai Na Tua Família No Nos No No Tua Jesus Pai Por Tudo Deus No Nome Santo De Jesus E Para Tua Glória Aleluia Aleluia dá um abraço na pessoa que está do seu lado eu agradeço a oportunidade e eu trago a saudação do pastor Percy pastor Percy Fontoura que sempre diz que onde nós estivermos é para trazer o abraço dele aqui eu trago o abraço do pastor Percy Fontoura pastor presidente da igreja Assembleia de Deus em Umarama e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus amém